Acho que eu vou subir. Ah, os caras estão brigando, mano. Ah, não. Nossa. Fala aí, pessoal. Beleza? Aqui quem fala é o Rizzo e sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio aqui da nossa série de Unicraft, pessoal. Gente, hoje, finalmente, vamos tentar encontrar aí uma end-city, uma cidade no The End, beleza? Eu já estou com todos os meus itens preparados aqui, para quem não sabe, eu tenho uma farm de villagers lá na minha base, ou seja, lá eu consigo farmar vários itens encantados de diamante, então eu peguei essas duas ferramentas que eu já tinha guardado no baú, que eu já tinha trocado uma antes, né? Eu peguei essas duas ferramentas aqui, por que eu não peguei essas duas? Por que eu não peguei as minhas melhores? Porque eu não quero ter o risco de perder as minhas melhores ferramentas, né? E eu também peguei um monte de Netherrack, aqui no Netherrack, quando a gente liberou esse espaço, porque a gente tinha muito Netherrack. Tem que contar também que a gente tinha muito Netherrack nos espalhados, morosidade e coisas do tipo, né? Peguei um pouquinho de pérola também na minha base, mas a gente quer ir para o The End agora, e também, logicamente, um pouquinho de comida, porque a gente tem que ter comida para correr lá, né? Então, assim, gente, eu tinha explorado um pouquinho, né? Vocês lembram, no episódio passado, que eu tinha dado umas voltas ali, não encontrei nada, infelizmente, mas vamos lá, uma hora a gente encontra. Ok, eu tinha colocado um Netherrack aqui, será que tá aqui ainda ou levaram? Levaram o Netherrack, velho. Nossa, os caras levaram o Netherrack. O Netherrack... Você quer Silk Toach? É, Silk Toach. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Opa, olhei. Ai, velho, olhei. Era para eu ter olhado. Ai, 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 ai. Vou morrer. Nossa, eu estou sem armadura, velho. Morri. Enfim, gente, eu vou aproveitar que estou na minha base aqui. Vou pegar um pouco de Netherrack aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Eu até tenho, né, velho. Tem que fazer outra. Bom, pessoal. Vamos entrar aqui no Netherrack novamente. Vamos lá. Vamos pegar aqui nossos itens que estão no chão. Né, cara, eu olhei para o Enderman aqui sem perceber. Ah, é. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aqui. Pegando, pegando, pegando. Não caiu nada aqui. Perfeito. Tá, os itens e arremessas principais estão tudo na minha mão, né. O Netherrack está aqui. O pão também. Bom, acho que é só isso. Gente, para quem não sabe, para quem viram o episódio passado, né. O pilarzinho, ele foi para ali, ó. O portal para as outras dimensões aqui do Netherrack foi parar ali dentro do pilar de Obsidian, velho. Ele está aqui, ó. Chupinho aqui, peraí. Opa, não é para não olhar para um dente que eu estou... O Enderman que eu estou com uma... Estou sem armadura, né, velho. Então, tipo, estou com uns itens bem ruins aqui. Eu peguei essas itens aqui só para mesmo para poder matar o Choker lá, os bichinhos que fica lá, né. Mas aqui, ó. Isso, perfeito. Vamos entrar. Entramos. Vamos cuidar para não olhar para nenhum bicho desse. Gente, vocês lembram qual que era a direção que eu tinha feito o meu túnel, velho? Eu não lembro agora. Vou fazer o seguinte. Será que dá para aumentar um pouquinho a render distance aqui? Acho que o servidor tem limite, né? O servidor tem um limite demarcado. Então, eu não vou conseguir aumentar muito. O servidor, ele carrega até tal limite de campo de visão. Então, eu não vou conseguir ver tudo. Deu ruim, eu acho. Deu ruim. Deu ruim. Nossa, velho. Eu joguei a pérola e fui parar. Nossa, eu assorei para o Enderman. Fui parar aqui embaixo, mano. Gente, que medo que deu agora. Está aqui um negócio assim do nada. O negócio voou longe. Vamos seguir? Vamos. Vamos embora, gente. Eu estou sem tocha, então vai ter que ser natural aqui mesmo, no escuro. Vamos lá, vamos lá. Tem Enderman aí na frente. Não é nada não. A gente chega lá e mata ele. Cara, eu não vou nem dar hit em Enderman aqui, velho. Porque eu estou muito fraco. Eu vim mesmo só com o item básico. Só para... Sai. Eu vim aqui só com o item básico mesmo para poder... Pegar algumas coisas, guardar no item de chest e, sei lá, se possível me matar. Porque eu também acho que eu não vou nem achar o caminho de volta. Eu lembro que eu tinha feito outro túnel, não foi? Eu tinha feito outra passagem. Nossa, está muito alto o som desse jogo. Aí, pronto. Ali, eu tinha feito aquele túnel... Aquela ponte ali. Vamos para lá. Eu acho que essa ponte ali foi a última que eu fiz. Depois disso eu achei acabado as minhas terras e tudo. Se eu não me engano. Tá, vamos comer um pouco aqui. Pérola. Beleza. Nossa, não vai muito longe, velho. Opa, perfeito. Vamos lá. Vamos andando. Gente, será que eu tinha feito mais alguma coisa? Tinha passado mais um... Feito mais algum túnel? Acho que não. Acho que chegou lá na frente e tinha muito pouca ilha, né? Ok. Acho que a gente vai ter que seguir para aquela ilha ali, né? Nossa, velho. Eu estou com calafreio aqui. Vixe, acho que eu olhei. Eu olhei. Não, não olhei, velho. Mano, velho. Que medo que vai dar para passar isso aqui. Eu estou vendo que eu vou querer soltar o shift, velho. Ou vai dar um lag tremendo e eu vou cair embaixo. Nossa, mano. Eu odeio andar por cima do Void, cara. Parece que você sente que não tem nada ali além do Void ali, né? Dá um... O negócio está suando aqui. Vocês não têm base. Gente, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, gente. Cheguei aqui nessa ponta aqui. Por enquanto eu não encontrei nada. Será que eu só vou encontrar a cidade? Depois desse oceano de blocos, velho. Será que eu só vou encontrar assim? Será que eu tento atravessar isso aqui tudo? Mano, eu estou com uma agoniada aqui, velho. Não sei se vai dar certo. Vamos embora. Tem blocos suficientes para isso? Nem eu sei. Vixe, olha o Wenderman. Gente, tem que ter alguma coisa naquela ilha. É, aparentemente não é tão longe não. Você olha assim, você acha que é longe? Mas você vai passar uns blocos aqui. Tipo, acho que... Acho que dois stacks já vai ser o suficiente para chegar lá. Então, vai dar para a gente andar um pouquinho, até bastante. Vamos vir aqui, vamos vir aqui. Opa. Nossa, não posso olhar para nenhum, velho. Se eu olhar para um Wenderman, eu já era. Perdi. Nooo, gente. Lembrei de uma coisa, velho. Meu Wendertest está lotado. Como é que eu vou guardar os itens? E pior, né? Nem guardar, porque eu ia me suicidar para guardar meus itens. E não andar, porque eu não fiz nem caminho de volta aqui. Tipo, eu estou andando um aleatório aqui, praticamente. Nossa, vou ter que jogar um monte de coisa no Wendertest fora, velho. Coisa que seja mais inútil mesmo. Vou ter que jogar tudo fora. Acho que não tem muita coisa inútil, mas vou ter que jogar muita coisa fora aqui, sei lá. Estamos chegando? Nossa, está bem longe ainda. Gente, não tem nada por aqui. Eu não estou achando, por aqui, parece que não estou achando nada. Bom, atravessamos a ilha. Vamos lá, gente. Pô, tem que ter alguma coisa para cá, mano. Não pode. Não pode estar me enganando desse jeito. Cheio de choque, Shronos Freud aqui, essa planta nova. Mas não tem Ender City nenhuma. Eu não estou achando, velho. Eu não estou achando Ender City, velho. Será que eu só vou encontrar isso depois dessas mini ilhas gigantes? Nossa, eu estou muito longe já. Será que para lá eu vou achar alguma coisa, velho? Tá, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos andar um pouco mais nas bordas aqui. Será que a gente passa perto de alguma coisa e não a gente não vê, né? Vamos seguir um pouco mais para cá, ver se a gente encontra alguma coisa. Eu não dei nenhuma olhada em nenhum backup. Eu poderia até pegar um backup agora da versão atual do The End. E explorar em off para a gente poder ver, né? Onde que ia dar em spawn, mas eu não fiz isso. Bom, isso é a dúvida que eu curei agora. Por onde seguir? Seguir por ali ou seguir por lá? Agora eu não sei, gente. Por onde que a gente vai? E aí? Tem meio com o labirinto. Você entra em um caminho e depois tem dois para seguir. E um deles pode te levar próximo à Indy City e o outro pode te afastar mais. Então você não sabe agora. Apesar de sair daqui para ser bem grande, eu não sei se lá vai ter alguma coisa. Tá entendendo? Tá, gente. Aparentemente tem uma ponte ali, uma interligação entre as duas. Vamos lá, então. Tem nenhum buraco aqui, né? Vamos lá. Nossa, gente. Do céu, mano. Achei, velho. Ha, ha. Ai, mano. Achei, velho. Calma aí, gente. Calma aí. Vou tirar uma print disso aqui, velho. Bom, gente. Voltando aqui. Já tirei print aqui para thumbnail, beleza? Vou aproveitar aqui. Vou pegar já... Acho que estão uns arcflashes meus aqui. Nossa, eu tinha que colocar dois arcos aqui dentro do baú, velho. Nossa, ocupando espaço, então. Isso aqui está ocupando espaço também. Nossa, tem muita coisa ocupando espaço aqui. Iron Ingot. Não, pode jogar esse aqui fora. Comida pode ficar aqui comigo. Não. Joga fora, por favor. É... O que mais? Eficiência 5 guarda... Nossa, tem muita carcaça a ver aqui no meu baú. Joga fora, joga fora. Minha bandeira não, porque eu preciso dela depois. Stick Piston, Stick Piston. Não sei, né, velho. Aqui está quebrado. Essa aqui já está no último nível, mas eu queria guardar. Vai que suja o bug que dá para arrumar depois. Bloco de Iron. Então, o que não for de importante, eu vou guardar aqui. Ah, velho. Nossa, mano. Joga fora isso aqui. Joga fora. Não, deixa aqui, vai, que eu preciso usar a balde. Deixa aqui, então, vai. Opa. Calma aí. Iron é Iron. Iron, Iron é Iron. A gente tem a farm de Iron, mas Iron é Iron, né, velho. Não pode deixar o Iron para trás, não. Eu peguei. Eu peguei. Mas não tem flecha, né? Adiantou nada se não tem flecha aqui. Então... Vai ter que matar o Chunker na espada mesmo, gente. Então, vamos entrar aqui. Sei mais ou menos como é que funciona ele. Ele te dá a gravidade, pá. Uma coisa básica do gênero. Ai. Ai. Ah, eu posso voar mesmo. Não tem nada, não. Eu posso ficar voando mesmo. Qual que é esse tempo de gravidade? É, tipo... Pouco tempo, né? É bem... Bem básico mesmo. Vamos subir aqui, gente. Ver se a gente encontra alguma coisa. Aqui não tem nada. Vixe, tem vários Chuker aqui em cima, né? Nossa, tem vários Chuker. Tem vários Chuker aqui em cima. Opa. Ah, é cair. Nossa, tem Chuker aqui embaixo. Morreu. Matei. Vamos subir. Subi. Subi. Tem uns Parkour aqui. De Parkour, só que não. Só que não. Subi. Ih, tem Chuker aqui também. Vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Ai, esconde aqui. Esconde aqui. Mano, o dano dele é muito forte, mano. Sai, não vem. Não vem. Não vem. Vai caçar um rumo pro C, bolinha. Sai de perto. Sai de perto. Mano... Nossa. Não... Minha espada é muito ruim pra matar esse bicho. Gente do céu. Vixe. Gente, ele aparece. Ele teleporta, velho. Mano, ele teleporta. Eu não sabia disso. Sai, velho. Rala o peito aqui. Mano, ele teleporta. Eu não sabia que ele teleportava, mano. Mending. Tá. É, tem umas armas boas. Vou pegar tudo, velho. Nossa, o diamante chega aí, né? Você pega tudo. Você vê que esses itens de ferro aqui é tudo leixo, né? Mas... Ah, pega também. Eu queria pegar esses blazes... Esse trem rude aqui, ó. Depois eu pego, então, quando eu for descer. O que que tem aqui em cima? Tem... Nossa, tem nada aqui, velho. Será que dá pra ver mais alguma coisa aqui de cima, gente? Será que tem mais alguma... Nossa, tem esse endicídio aqui? Bom, tem um ilho gigante aqui atrás, né? Vou dar uma andadinha por aqui. Então tá. É, gente, esses blocos aqui são... Na minha opinião, são horríveis. Então, não tenho pretensão de pegar eles. Sai. Sai. Olha. Ei. Uh. Se eu quebrar aqui, tem buraco ali. Ixi, aí... Não, lembra... Eu pego ali debaixo, então. Nossa, eu lipo ainda, mano. Não, ele não tá atiçado. Beleza. Eu quero pegar esses trem aqui. Sai. Tem quanto? Nossa, tem dois. Mano, esse bicho é meio que camufla aqui, velho. Sai, peraí. Não. Corre, mano. Corre, mano. Corre, mano. Ai, ele atirou em mim. Tô voando, velho. Fudeu, mano. Fudeu. Nossa, fica preso aqui. Isso, velho. Caramba, mano. Se eu tivesse voando mais longe, eu ia poder cair e morrer. Gente, é muito hard essa parada, velho. Agora eu corro. Agora eu só corro, assim, dó. Deixa eu vir pra aquela parte grande dessa ilha. Dá pra dar a volta aqui, não dá? Não sei, acho que dá. Gente, vou tentar dar a volta. Por que o Enderman tá correndo ali? Vou dar a volta aqui, gente. Vambora, vambora, vambora dar a volta. Cadê, 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 cadê? Ih, não tem como dar a volta, né? Vai ter que fazer tudo, vai ter que fazer ponte. Nossa, mas tem muito Enderman aqui, cara. Vamos passar, então, por aqui. Vamos lá. Gente, pra finalizar, vamos dar mais uma olhadinha aqui nessa ilha gigante. E a gente encontra... Nossa, acho que eu olhei pro Enderman, não. Se eu olhei, já era pra perder tudo. Dá uma voltinha nessa ilha gigante, ver se a gente encontra mais alguma coisa. Acho que isso aqui é a última ilha, por enquanto. Pelo vídeo de hoje, porque... Cara, eu não vou andar mais, não. Infelizmente, a gente não achou Elytra, né? Por enquanto, então... Agora é só ter sorte. Finalizar... Acho que eu não passei nessa ilha que eu passei. Por onde que eu vim? Eu nem lembro por onde que eu tinha visto. Acho que eu vim... Eu vim por onde aqui, não lembro. Acho que eu passei lá pelo fundo. Vim por aqui. Eu encontrei, né? Eu liguei os shaders. Eu vim por aqui, então, será? Não sei, velho. Será que a gente encontra alguma coisa pra cá? Deixa eu ver aqui na coordenada. Não, pra lá, a gente volta. Véi... Do céu, mano... Um barco? Mano, é um barco, velho, do The End? Caramba, só tem barco aqui? Não tem a torre, não? E a Shelly tripla a casa em barco? Pô, eu não quero barco, eu quero... Véi, olha o tamanho disso, mano. Não, esse aqui vai ser a... Print pro... 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 Nossa... Véi, é muito grande. Mano, eu vou demorar... Não, pera aí, eu tenho que... Não... Gente, vou tirar uma print aqui, eu já vou. Certo, gente, já tirei uma screenshot aqui pra thumbnail, velho, muito show. Deixa mais uma aqui, sem cheiro, né? Vai que essa aqui fica melhor, não sei. Gente, um barco, velho. Agora eu não sei o que que tem no barco. Gente, eu falo pra vocês, é sério, eu não tô muito atualizado a 1.9, eu não assisto vídeo de canal de games no YouTube, mas de vez em quando eu vejo um ou outro quando o título é interessante. Tipo assim, eu gravo vídeo, mas eu não sou. É tipo, aquele cara que acompanha vários canais, mas por conta do tempo... Nossa, velho. Ai, fodeu. Vou ficar preso aqui. Boa, você vai morrer. Não adianta, você vai morrer. Eu não vou morrer, cara. Você não vai deixar... Você não vai deixar eu morrer nesse... Eu cheguei nesse lugar pra não morrer. Ah, o cara teleportou, então ele não morre, ele teleporta. Não dá nada, não. A gente sai daqui também, vai. Cara, eu quero achar uma elytra, porque se eu cair no dente, pelo menos aqui, ela tem chance de sobrevivência. Ela tem que subir lá em cima também, vixi. Vamos subir então, gente. Vai que é nossa, vai que é nossa. O que eu ia achar 12 elytra aqui vai dar um pro Deezze. Vixi, olha o bicho ali, ó. Nada, não. A gente sobe lá em cima também. Se vocês querem ajudar, gente, a gente sobe. Joga uma pérola ali, ó, já era. Aí, pronto. Nossa, é muito bola, muita bola, muita bola, muita bola, muita bola. É muita bola, gente. Vixi, vixi. Vixi, é muita bola. Ai, 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 vou morrer. Ai, tem vários andares aqui, né? Nossa, peraí, gente. Calma aí, bicho, velho. Vai pra lá. Peraí, baterraba, eu quero semente baterraba. Não, 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 não. Olha, baterraba. Não, ouro eu não quero. Pode ficar aí. Mangem. Tá, não sei se... Eita, muito item bom, velho. Mano, não quero ferro e ouro. Vou deixar aí, então, vai. Tá. Ah, tem outro andares. Tem mais, tem mais, tem mais andares aqui, mano. Vixi, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai, fudeu, só tomar porra do mu. Ai, eu vou cair, velho. Mano, eu vou morrer. Fica preso aqui, fica preso aqui. Não vem. Não posso morrer, velho, não posso morrer. Se eu cair, vou morrer. Se eu cair, vou morrer. Se eu cair, eu vou morrer. Não me joga, não me joga. Cai, cai, gravidade. Não, 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 não. Vai, acaba. Acaba. Nossa, velho. Mano, eu tô suando aqui. Gente, tá muito tenso. Gente, eu tô muito tenso nisso aqui. Eu não quero morrer, eu tô com cheio de... Essa aqui é boa, velho. Essa espada aqui é melhor que eu tenho, né? Sharp, né? Não sei. Knockback. Guarda essa aqui também. Gente, eu quero tentar voltar, velho. Tem muito item interessante aqui. Deixa eu pegar. Eu tenho calça pra usar? Tem, né? Calça de Kevlar. Tá, vou equipar também. Vou tentar deixar o meu charro mais equipado possível. Sei lá, vai aqui. O Beterraba eu tenho que guardar também. É importante a gente ter uma nova fruta lá pra nossas farms. Agora eu tenho que tomar cuidado pra subir aqui e não morrer, né, velho? Esse... Blalalalap. Esse barulhinho aí. Esse blablabla. Esse bicho doido. Bicho doido. Blablabla pra você também o doidão. Ai, mano. Peraí. Esse aqui é mais tenso do que matar o próprio Dragon aqui do Minecraft. Opa, tem um aqui. Não? Não, não tem. Nossa, não tá muito isso aqui, velho. Tem mais andares, então. Calma, não é possível que isso aqui é gigante desse tanto. Nossa, esse aqui é um labirinto. Nossa. Fudeu. Ai, acertou eu, mano. Onde tá vindo essas bolas? Onde tá vindo? Ah, dali de cima. Não me bate, mano. Gente, eu vou subir nessa torre primeiro, vai. Não, não, não. Toma comigo alguma coisa, come alguma coisa, come alguma coisa antes. Brr. Brr. Não me engana, não. Se não me engana, não. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Já era. Perdeu. 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 Ei. Já era. Morreu. Morreu. O que que tem aqui em cima? Não tem nada? Não tem nada aqui em cima? Não tem nada. Eita. Eita, gente. Nossa, tem mais coisa aqui. Nossa, velho. Mano, tem Silverfish aqui agora. Tá, aqui em cima acabou. Vamos ver aquela outra barraquinha ali. Entrei. 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 Beleza, entrei. Sem ser atirado pelo Shulker. Opa. Escutei barulhos. Opa. Nossa, tem um Shulker aqui, velho. Ah, mas não tem nada aqui. Voltei. 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 Eu tô morrendo. Tá, não tem nada ali. Ali eu já fui. Eu não lembro agora. Não, ali eu não fui. Deixei por último, né? Tá, então a gente tem duas torres grandes, gente. Ali eu fui. Fui. Acho que eu fui ali. Ok, beleza. Vamos tentar ver se a gente encontra. Gente, não é possível que eu achei duas Ender City. Uma gigantesca. Não vou achar nenhuma elite. Opa. A Ender Chest. Eu sei que tem coisa boa. Ali eu fiquei sabendo que tem coisa boa. Ei, mas não tem arco e flecha. Agora lascou de ver. Não. Não chega aqui, não. Será que eu vou fazer? Aê. Agora tá só eu e você aqui lutando, mano. Você não vai me matar, seu... Sapa lá, seu... Merdinha. Morreu. Não, ele teleportou. Danada. Eu não vou morrer, cara. Você não vai me matar. Ih, metei. Agora ele tá... Eita. Agora ele tá ali, ó. Você acha que você vai me matar? Ah, ele tá ali. Gravidade, gravidade. Ah, ele tá ali, o malandro. Que é meu. Ender Hood. Eu poderia pegar muito Ender Hood, né, velho? Gente, eu vou coletar uma boa quantidade de Ender Hood aqui, só pra... Vai que é útil depois. Nossa, tem três Shulker aqui, velho. Acho que eu vou subir. Ah, os caras tão brigando, mano. Ah, não. Nossa. Eu caí. E os caras tão se dando porrada ali. Nossa, eu tô lascado. Olha que tiroteio que tá rolando aqui, mano. Não me acerta, por favor, pra eu subir. Então, isso. Valeu, valeu. Obrigado. Obrigado. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Muito obrigado pelo apoio, gente. Eu lhe agradeço depois que eu vou voltar a matar vocês. Acho que a partir daqui a gente já pode ir direto pro barco, hein? Ai. Caí. Pra recuperar aqui. Tô com o Feeder Falling, não, não tô, né? Mano, vou jogar. Vou jogar. Achei. 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 Morreu. Morreu. Não tem nada aqui nessas torres, então, pelo visto, né? Então, nossa, o único alternativo é aquele barco. Agora, agora lá vem a questão. Eu vou acertar o barco? Não sei, né? Calma aí, gente. Vamos descer aí embaixo. Levanta. Sai do casulo. Sai do casulo. Sai do casulo. Ah, você correu, né, malandro? Não, gente. Beleza. Opa, toma cuidado. Vamos pro barco, bora. Ixi, tem mais chucra ali. Vou fazer um teto aqui pra ele não me acertar. Beleza, gente. Tamo no barco. Tamo no barco. Você que tem um chucra aqui em cima, você não quer nem ver ele. O que é que eu esquecer? Instant health. Tá. Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Achei. Ixi, tem um chucra aqui. Mata, mata. Mata. Sai do casulo. Morreu. Protection 4, que knockback 3. Isso aqui é carcaça. Esmeralda carcaça, não quero. Ah, esmeralda carcaça também não quero. E... É, gente. Achamos. Uma... Elytra. Achamos uma Elytra. E aqui tá escuro. Vamos guardar isso no melhor chest antes que eu morra. E tá tudo cheio de carcaça. O que é que eu posso jogar fora aqui? Ahn... Lider Quartz. Falou, Quartz. Ahn... O que mais? Entendi. Cara, eu não vou poder me suicidar. Sabe por quê? Porque eu tô com muito item bom. Olha só. Então acho que eu vou ter que voltar, hein, gente. Só que eu não sei voltar. Voando em asa. Então eu vou ter que andar nos buscos, nas pontes que eu fiz. Eu sei que tem um bicho aqui em cima. Quer ver se eu morri. Morre. Não, não me acerta. Não me insiste em acertar o parado pra mim. Estante health. Gente, encontramos aqui finalmente a nossa elytra. Não me acerta. Não vem que esteja lá. Não. Nossa, o negócio segue mesmo, véi. Ah, você acha que eu vou ficar aqui perdendo tempo com esse bicho? Opa, tem segundo andar aqui no barco? Ah, aqui é o local que eu já peguei a elytra já. Não, beleza. Vamos descer, vamos descer. Já era. Chega de... Nossa, véi. Que... Ah, que bagunça que deu isso aqui. Gente, vamos voltar então. Já era pra onde que volta agora. Eu não sei. Acho que é pra cá. Então, gente, conseguimos aí a nossa primeira elytra. A gente simplesmente pega até ela no Wendertest, lógico. A gente simplesmente equipa ela e consegue voar no Minecraft. Eu não sei fazer aquele esquema de atirar com arco e flecha ainda. Eu tentei, mas assim, a flecha não bate atrás de mim. Ela vai mais pra frente. Não sei se é por causa que não tem lag, não sei. Mas... Vamos voltar. Agora eu não sei pra onde que volta. Por onde nem que eu vim. Acho que eu vim por aqui, né? Acho que eu vim por aqui, velho. Eu sei que a gente tem que ir pro 00, mas eu quero aproveitar ali as pontes que eu fiz. Ali, ó. Ah, não. Tinha uma mesmo, ó. Tinha já uma... Uma estrada, não? Pra poder chegar? Não, não. Aquela estrada foi o que eu cheguei depois. Beleza. Tá, eu sei que eu vim por aqui. Pessoal voltando aqui na minha base. Eu já tô com vários itens aqui. Vocês viram? Eu falei pra vocês que eu nem ia pegar bloco nenhum desses aqui. Porque, sei lá, por enquanto eu não acho interessante. Mas eu tô com o Wendertest lotado, né? Então vamos descer ali embaixo na nossa base pra gente poder instalar. Opa, aliás. Não, vamos descer lá em cima primeiro. Não, subir lá em cima. Subir lá pra cima. Não, subir aqui, né? Ah, cês sabe. Subir aqui no nosso castelo. Pra gente guardar esses itens encantados que a gente pegou. Botas. Botas. Tem mais coisa aqui no Wendertest. Aqui, ó. Peitorais, peitorais, calças, capacetes e ferramentas. Tem muita ferramenta também. E é, acho que é... Não, tem mais uma. Nossa, aqui é a minha. Não, deixa aqui. Vai, pega tudo. Ah, encatamento não. Isso aqui já tava aqui. Isso aqui é porque eu ia reparar meus itens que tava estragado. Aqui, depois eu vejo qual vai ser meu itens principal. Mas, enquanto isso, as carcaças ficam por aqui. Isso aqui, quer ver? Isso aqui eu sei que é meu. E esse aqui eu sei que é meu também. Os oficiais. Agora, os carcassinhos vão ficar pra cá. Espada fica pra cá também. Ah, tem a bota também, né, gente? Essa bota aqui. Ah, não. Isso aqui é a minha bota nova. Posso usar ela aqui. Ah, não. Tô com as roupas que eu peguei lá. Deixa eu guardar essa aqui, então. Depois a gente pega uma oficial pra gente. Bota de ferro aqui. Capacete também. O que mais? Ah, ó. Temos os machados. As ferramentas. Fica aqui também. Vai. Então, gente. Acho que era só isso aqui mesmo que eu tinha que guardar por enquanto. Tem minha elytra. Vamos colocar aqui a elytra, gente. Olha só. Não sei como é que funciona o voo dessa elytra. Quer ver? Vamos fazer um teste. Vou jogar lá em cima. Oi? Nossa, mas... Não tá voando nada isso aqui. Gente, eu sei. Eu não dou conta de voar nessa elytra, velho. Sou muito noob. Lembrando que ela quebra, então tem que colocar um encantamento pra reparar ela, né? Nossa, mas... Ela não me plana, não? Gente, eu vou fazer uns... Uns treinos aqui em off depois e aí eu continuo, beleza? Não tiro essa asa. Não quero quebrar ela. Gente, então o vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa caça a elytra. Foi demorado. Realmente demorou bastante, mas a gente encontrou, beleza? Pessoal, não se esqueçam de deixar o seu gostei que me ajudou bastante. Se inscreve no canal pra poder acompanhar essa série épica. E deixe também seu comentário porque a sua sugestão é bem importante, beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até mais. Fui. Tchau, tchau.